Eu acho que é o que a gente tem que estar fazendo todos os dias, até porque a gente está nesse rolê de desconstruir todas essas merdas que disseram pra gente que era o certo e que está tão dentro de nós. Autocrítica. É o tipo, o rolê que construíram na gente, que a gente tenta desconstruir, não mais que a gente é, a gente está num rolê de tentativa de desconstrução. Autocrítica. Autocrítica. Genofobia existente, assisto persistente, homofobia velada, sexismo injente. Abertura Abertura Abertura